E aí galera, Tubarão na área, o canal pica das galáxias, rapaziada, é o seguinte, atualização do Hungry Shark World, isso aí mesmo galera, primeira mão aí, vou tá trazendo pra vocês aí, tudo que veio de diferente aí, e o que que vocês acharam, vão deixando nos comentários aí, ó, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho e outra coisa, meu canal 2 tá aí na descrição, rapaziada, corre lá e dá aquela moral, tô postando Brawl Star lá, tá galera, tô postando Brawl Star lá e conto com apoio de geral, hein galera, de geral mesmo, Tá, deixa assim ó, Tubarinho do canal principal, rapaziada, é o seguinte, vamos ver aqui esse passe de temporada aqui galera, vamos ver aqui que tem aqui de interessante nele, ó, temporada 3 do passe Splash, tá galera, ó, bônus de maestria 150%, tem essas informações do dia aqui, vocês já sabem como é que funciona essa parada aqui, tá galera, e vamos ver aqui ó galera, passe grátis, você consegue coletar esse Brawl, Brawl House, Brawl Hala, É, é uma, acho que é parada aí, hein, Brawl Hala, né, uma parada desse tipo aí, deixa nos comentários aí galera, ó, a gente já tem até umas paradas desbloqueadas aqui galera, nós temos esse peixinho aqui, tá, nós temos essa, esse comedor de água viva aqui, aquelas águas vivas gigantes, é importantíssimo, tá, aí nós temos aqui o Tubarão Maco, lá tem a Sandy, aí tem ouro, vambora, vamos passando tudo aqui, vamos ver até onde que vai galera, tem o chapéu de pirata aqui, tem imã, ó, 20 gemas no, no pago, né galera, no pago, no final, depois a gente vai ver quanto que tem, aí tem aqui o Sorrisão, né, o Mascotinho, né, Sorrisão, tem as paradinhas que da horinha aqui, o Logan, esse aqui eu já tinha, tá, esse aqui eu já tinha, uma parada que tá me deixando chateado no jogo é isso, eles estão tirando meus, meus mascotes e colocando no passe, eles tinham que criar novos mascotes, aí que tem aquele Tubarão Grande aqui, branco, né, beleza, show de bola, aí tem isso aqui, as armadurazinha, pá, e tem isso aqui, ó, ítese, não sei nem como é, ó, 50 gemas grátis, tá, rapaziada, beleza, show de bola aqui, ó, o mais jovem, e o moleque, só não pago, né, 20, beleza, show de bola aqui, tem um Axel, show, ouro, 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 muito fácil de pegar aqui, ó, tem um grande Tubarão Branco, lendário, tá, rapaziada, tem uns itenzinhos aqui, interessante aqui, ó, tem o Tostado aqui, ó, show de bola, ó, 500 pérola, tá, isso aqui é importante, vocês vão ver porque que eu tô falando que isso daqui é importante, tá, galera, aí tem aqui, ó, aí tem aqui, caraca, poderosa, matriarca, rapaziada, poderosa matriarca, e aqui tem, ó, 75 gemas que você ganha, agora vamos ver quanto que custa esse passezinho aqui, ó, galera, ó, isso aqui eu acho um absurdo de caro, malandro, ó, passe express, desbloqueie a pista-prêmio do passe, ó, 55 reais, e o outro, cara, o profissional aqui é 75 reais pra você ganhar 20 níveis, cara, eu aconselho vocês não comprarem, tá, analisa bem aí pra ver se vale a pena vocês comprarem, tá, galera, vamos voltar aqui e vamos ver aí, ó, parece que, vamos ver se mudou alguma coisa aqui nessas paradas aqui, ó, não mudou nada, aqui é a joia, ouro, beleza, aqui tem pra você assistir grátis aqui, tá maneiro, outra coisa aqui, deixa eu ver se tem pontinha, não, aqui é pra voltar lá, vamos ver aqui, galera, tem um tubarão novo aqui, hein, galera, tem um tubarão novo aqui, beleza, ó, olha isso aqui, ó, poderosa matriarca, então você consegue desbloquear lá pelo passe pago, e consegue aqui com 10 mil pérolas, repara que eu tô com 8.446, então a gente vai ter que ir em busca dela, galera, e como é que a gente vai em busca dela? É, vamos ter que ir aqui, ó, vou com esse candanguinho aqui mesmo, tá, rapaziada, vamos botar os mascotezinhos aqui, tá tudo no passe splashzinho aqui, ó, galera, ó, tudo no passe splashzinho aqui, beleza, o que que eu vou fazer aqui, galera, ó, vou botar, vou botar, vida tá equipado, já tá equipado aqui com eles, né, galera, já tá equipado aqui com eles aqui, ó, beleza, tá com os três equipado, ó, os ascensores aqui não tá equipado, tá, vamos equipar, show, e não vou equipar o de lixo, tá, galera, não vou equipar o de lixo, então a gente vai partir pra gameplayzinho aqui, ó, e vamos botar na extinção, né, galera, vamos botar aqui no árticozinho aqui, ó, e vamos botar na extinção, vamos ver se a gente consegue, consegue ganhar extinção depois de muito tempo, tá, rapaziada, que o objetivo aqui é o quê? O objetivo é a gente conseguir pérolas pra poder desbloquear logo esse monstrengo-tengo aqui, tá, rapaziada, então, beleza, vambora aqui, ó, show de bola, vamos ver se a gente consegue aqui, ó, brota aquele like aí, rapaziada, deixa nos comentários quem já conseguiu, hein, galera, quem já pegou ela, tá, rapaziada, sem, ó, quem já conseguiu ela sem hack, galera, sem hack, sem mod, sem nada, só na raça, tá, deixa aí nos comentários que eu quero saber quem já conseguiu a monstrengo-tenga aí, hein, galera, eu acredito que, de repente, mais tarde aí, galera, ou amanhã, eu estejo postando com ela, hein, galera, eu estejo postando com ela aí, ó, beleza, show de bola, vambora, porque eu não quero ativar aqui o, ah, opa, pega aqui, ó, boa, garoto, boa, o objetivo aqui é o quê? Pérola, galera, pérola e gema, né, gema também ajuda demais, né, galera, gema também ajuda demais, o ideal aqui, ó, você utilizar um poder de cada vez, tá, galera, um poder de cada vez aqui, ó, pra você nunca ficar sem poder, tá, rapaziada, você nunca ficar sem poder aqui, beleza, ó, então um pouco de fogo aqui, ó, show de bola, quebramos tudo aqui, porque a gente aqui, a gente aqui é o quê? Violento, né, molecada, a gente aqui é do mal aqui, ó, bagulhinha aqui de fogo aqui, ó, já ativou aqui, ó, beleza, vambora, ativa aqui, ó, caraca, não quer ativar o bagulhete de fogo, rapaziada, tá louco, moleque, beleza, ó, já, já a gente vai ter o de gelo, tá, já, já a gente vai ter o de gelo aqui, ó, então vambora, galera, vambora aqui, ó, pegamos a letrinha aqui, nosso objetivo aqui é gemas e pérolas, tá, rapaziada, é gemas e pérolas, beleza, ativamos aqui, ó, show de bola, boa, boa, porque o de fogo já ia acabar, então, galera, eu já ativei ele logo aqui, tá, é, molecada, olha isso, respeita, parceiro, respeita, ele não tem turbo, né, galera, tá sem turbo aqui, beleza, ó, ó, completamos aqui, ó, de fogo, pensei que ia completar aqui a de fogo aqui, ó, show de bola, já era o bom, galera, aqui, quem tiver no caminho morre, galera, quem tiver aqui no caminho morre, tá, não tem perdão, não tem perdão, porque aqui é um monstrengotengo, tá, duas bolinhas de fogo aí, ó, boa, acredito que quando acabar as bolas de fogo aqui, rapaziada, a gente consiga o gelo 100% aqui, galera, é, e eu já, ah, eu ativei sem querer, galera, esqueci, ativei sem querer, rapaziada, deixa aí nos comentários aqui o que vocês acharam dessa atualização aí, cara, vocês acharam que o preço tá justo do passe, se não tá, tá certo que o passe é sempre esse preço, né, galera, mas a gente nunca sabe se tá justo ou se não tá, passa por aqui, beleza, pega tudinho aí, tuba, pega tudinho aí, aí, ó, galera, ó, tomando prata ainda, galera, tomando prata ainda, mas já conseguimos o ouro em Basté, bastante geminha aqui, hein, galera, ó, já conseguimos oito geminhas aqui, beleza, show de bola, tá vendo, tá ativando, é, ah, já sei porque tá ativando, galera, já sei porque ativando, é, é isso mesmo, o meu mouse tava ali em cima da parada ali, então quando apertava o turbo, ele ia, né, galera, ele ia, mas tá maneiro, vambora, tuba, vambora, pega tudo aí, sem dó nem piedade, moleque, sem dó nem piedade, vambora, desce com tudo, beleza, show de bola, rapaz, tá demorando a passar, fiquei meio bolado agora, galera, tá demorando a passar aqui, hein, tá demorando a passar aqui, ó, subi a marina aqui pra morrer, pra destruir geral, já era pra tá na, na parte de ouro ali, né, galera, já era pra tá na parte de ouro ali, tá maneiro, desce aqui, boa, vamos ter que passar pro outro lado, galera, vamos ter que passar pro outro lado, ó, tá maneiro, hein, beleza, show de bola, ó, opa, 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 não tá ruim não, hein, não tá ruim não, tá maneiro, beleza, ativamos aqui o... o poder do gelo, né, galera, o poder do gelo é sem misericórdia, né, rapaziada, febrinha de ouro aí pra ficar gostosinho, febrinha de ouro aí pra ficar gostosinho, já era, passamos aqui de boa, vambora, vambora, mostrango-tengo, isso aí, ó, galera, e sem tuba aí, ó, aí vai ficar zoado, né, rapaziada, aí vai ficar zoado aí, ó, ó, bola de fogo, boa, boa, ih, moleque, ó, o gelo já tá 100% ali, hein, galera, o gelo já tá 100% ali, ó, boa, isso, garoto, isso aí, ó, pega tudo, tuba, pega tudo aí, ó, beleza, show de bola, vambora, molecada, vambora, o que a gente quer, cara, não veio uma pérola, mano, não veio uma pérola, cara, com a letra R aqui, ó, pensei que não ia pegar a letra R, tá maneiro, olha isso, que doideira, rapaziada, haha, moleque, que isso, hein, rapaz, o fogaréu aqui tá como? Insanidade, hein, galera, insanidade, já tive aqui o de gelo aqui, ó, boa, isso aí, molecada, isso aí, ó, tomo bonito, hein, tomo bonito aqui a letra Y aqui, quem sabe a gente fica gigante, né, galera, ó, quem sabe a gente já fica gigante ali, ó, faltam duas letras, né, galera, não vou atrás de letra, todo mundo sabe que eu não vou atrás de letra, ó, o helicóptero veio aqui, ó, já jogamos ele pro fundo, já jogamos ele pro fundo, beleza, beleza, boa, tuba, boa, nove gemas, tá na hora de vir as pérolazinhas, hein, tá na hora de vir as pérolazinhas aí, ó, beleza, veio gemas, tá maneiro, febrinha de ouro aí pra gente, ativa o poder de fogo, ativa o poder de fogo aí, tuba, iiii, caraca, moleque, comida, boa, 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 moleque, aí sim, aí sim, ó, beleza, show de bola, pega geral, caraca, rapaziada, ainda falta muito pra última fase, hein, falta muito aí pra última fasezinha aqui, ó, beleza, tá maneiro, caraca, ele tá muito rápido, cara, muito rápido, não tô conseguindo controlar, não tô conseguindo controlar aqui, ó, boa, vamos até no finalzão lá, tá maneiro, beleza, show de bola, ó, já ativa aqui o poderzinho, galera, já ativa aqui o poderzinho aqui, ó, vai ficar gostosinho, suavezinho, isso, moleque, isso aí, ó, ó, conta correnteza, tuba, conta correnteza, vamos lá, vamos até no finalzão, iiii, aí complica, mano, daí complica a gente aqui, hein, aí complica a gente aqui de vez, hein, galera, complica a gente aqui de vez aqui, ó, beleza, show de bola, vambora, tuba, vambora, aqui eu já tô perdido no mapa, tá, já não sei mais o que eu faço aqui, que isso, rapaziada, sobe aí, tuba, sobe aí, ó, bola de fogo aqui, ó, boa, show de bola, quebra aí, ó, boa, garoto, boa, é isso aí, vamos quebrar, não tem direito aqui, galera, ó, pega aqui, ó, isso, garoto, isso aí, ó, iiii, 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 respeito, tuba, moleque, respeita, galera, nem sei onde que eu tô, cara, já vira logo esse mapa aqui pra gente ficar como? Carninha, né, galera, carninha de pescoço aqui, ó, vambora, vambora, é, molecada, boa, show, Já passamos pro último nível Boa, já jogamos aqui O poder de gelo Já jogamos o poder de gelo aqui Galera, aqui, repara que eu já tô perdido Já tô perdido aqui Tô um tempinho sem jogar Então aí já viu que complica Aqui pro tuba, né galera? Não sei nem se tem como entrar por aqui Ih, moleque Ó, ó, ó Que belezura Tô morrendo, galera, tô morrendo Mas acho que agora vai, hein galera, acho que agora vai Beleza, show, peguei aqui, peguei, peguei Caraca, salvou, malandro Olha onde que eu estava, galera Olha onde que eu estava aqui Perdidaço, malandro Perdidaço mesmo Beleza, agora eu vou pegar geral aqui, eu vou ficar de boa, galera Vou ficar de boa aqui, ó Cara, não vai vir as pérolas? Acabou as pérolas do jogo? Não acredito, né Agora que a gente tá fazendo um estrago violento aqui, ó Boa, boa, tuba, boa Desce aqui com violência, boa, febrinha de ouro Aqui pra gente, aqui, ó Ih, moleque Cadê o Megala? É isso aí, rapaziada É isso aí, ó Boa, isso A gente não pode deixar nosso poder ir embora, galera Nosso poder A gente pega outro aqui, ó Vamos aqui por cima aqui, galera Vamos aqui por cima aqui, ó Já vamos ativarzinho o poder de gelo aqui Já vamos ativar o poder de gelo Pega essa ex-orquinha aqui, galera Vambora Ih, moleque Tá louco Dez gemas E nenhuma pérola, cara Que loucura é essa? Cadê? Vem, ó Peixe pérola chegou, hein, galera Peixe pérola chegou Boa, boa Chegou na fase do peixe pérola Joga aí o poder de fogo Caraca, ele é insano, né, galera Ele é insano Tem que respeitar o monstro, galera Tem que respeitar o monstro Caraca, mas não vai vir pérola? Que isso? Que roubo? Rapaz Vambora, tuba Vambora, vambora Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Veio uma pérolazinha Tomara que venha dois, né Cara, vem uma de cada vez Caraca, uma de cada vez Quebrou, hein Beleza, show de bola Tá maneiro Pega, pega, tuba Pega aí, ó Vai descendo com ódio, mano Vai descendo com ódio aí, ó Ih Joga aí Ó, mais geminha Mais pérolazinha pra gente aí, galera Três O bom é que eu tenho o de duplo, né, cara Quando dobra ela que é top, galera Quando dobra ela que é top Ih Meu vídeo ficou longo, hein Quero ver quem tá assistindo o vídeo até agora, galera Quero ver, hein Quem tá assistindo o vídeo até agora Até o finalzinho aqui, ó Seis pérolas Gostosinho Suavezinho aqui, ó Galera Suavezinho Boa, boa, boa Isso, molecada Pega aí, ó Entra aqui, tuba Entra aqui Que deve ter pérola aqui, ó Ah Não falei pra vocês? Falei pra vocês, ó Poder de fogo Vamos lutar aqui com o mestre? Vamos lutar aqui com o mestre? Luta aqui com o mestre, tuba Luta aqui O mestre sou eu, porra Nem deu pro café, malandro Nem deu pro café Beleza Show de bola, ó Dez Pérolazinha aqui, ó Ficou gostosinho Pérola com gema Boa Doze gemas, galera Doze gemas Ih Garoto Beleza Show de bola, rapaziada Show de bola Vambora, molecada Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Caraca Outro mestre, galera Oito boys aqui, ó Galera, ó Show dezoito pérolas, malandro Daí, ficou bonito, hein Dezenove Dezenove Falta pouco aqui, ó Eu já vou ativar o poder de fogo aqui, galera Já vou ativar o poder de fogo aqui Pra gente poder fazer um estrago violento aqui, tá, rapaziada? Ó Conseguimos completar nossa missão aqui, ó Beleza Vinte e três pérolas, galera Vinte e três pérolas Eu vou atar assistindo o anúncio aqui, tá, rapaziada? E depois vou pegar as outras aqui Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí, ó Brota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Tamo junto, abração Ui